Se a DJ ia cair, o clima tá gostosinho E aí, DJ Douglas Silva, você tá lançando as braba em vida, esquece Devagarinho ela vai pra baixo, devagarinho ela vai pra cima, tá tomando MD Pra subir a adrenalina, devagarinho ela vai pra baixo Devagarinho ela vai pra cima, devagarinho ela vai pra baixo, tá tomando MD Ela gemeu quando eu botei derreto, boca tocado e não tapa no vento Ela gemeu quando eu botei derreto, boca tocado e não tapa no vento Ela gemeu quando eu botei derreto, boca tocado e não tapa no vento Ela já não manda pô-dô-dô-dô-dô-dô-dô-dô-dô-dô-dô-dô-dô-dô-dô-dô-dô-dô-dô-dô-dô-dô-dô-dô-dô-dô-dô-dô-dô-dô-dô-dô-dô-dô-dô-dô-dô-dô-dô-dô-dô-dô-dô-dô-dô-dô-dô-dô-dô-dô-dô-dô-dô-dô-dô-dô-dô-dô-dô-dô-dô-dô-dô-dô-dô-dô-dô-dô-dô-dô-dô-dô-dô E ae, DJ do Glossil, você tá lançando as bra, bem-vinda, esquece Tá, 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 tá Devagarinho ela vai pra baixo, devagarinho ela vai pra cima Ela gemeu quando eu botei derrendo Vou catucar, dando tapa no vento Ela gemeu quando eu botei derrendo Vou catucar, dando tapa no vento Ela gemeu quando eu botei derrendo Tá upRO. Tchau, tchau. Tchau, tchau.